Cano alto, baixo, montaria, com salto, brilho, tem modelo e estilo pra todo gosto. Com a chegada do frio e da pecuária, a bota é item quase que obrigatório na produção. A bota, eu tava só esperando a pecuária chegar pra calçar. Pecuária tem que ter bota? Tem que ter bota, sem bota não tá a traje, né? Versátil, é uma peça que vai bem com calça, saia, vestido. Mesmo nos dias mais frios, dá pra arriscar sair com as pernas de fora. Friozinho, dá pra vestir bem, eu amo o frio. Com esse tipo de calçado, é possível montar muitas composições, desde as mais discretas, as mais extravagantes. Nos pés, a peça chave do look. Eu adoro essa calça. Só por isso. Brincão, brilho. É, eu sou assim, um dia eu tô menos, outro dia eu tô mais brilho. Pronto. É isso. Aproveitar a noite inteirinha, sem sofrimento e sem descer do salto, é tarefa difícil. Uma dica é usar botas com o salto como a minha, um pouquinho mais grosso. Mas tem a mulherada que não abre mão do salto a agulha. É muito doído, respira fundo e vai. Finge que não tá nem sentindo a dorzinha, mas já tá incomodando, eu nem entrei ainda. A gente faz esse sacrifício. Chegou a época, é sacrifício, mas é bom. A bota over-dequine, que é essa de cano mais alto na altura dos joelhos, é a opção preferida de muitas mulheres. E fica um charme. O estilo country está em alta e os homens também investem na produção. Olha só a bota do Giovanni, com couro e desenho de cobra. Dependência. A gente vive isso aqui, não é só nessa época não. Me conta, o homem também tem que se produzir pra vir pra pecuária? Com certeza. Todo mundo tem, tem que se cuidar, tem que se produzir sim. Produção toda especial para aproveitar a estação mais elegante do ano. Música